Olá, meus amores do canal, que Deus esteja com cada um de vocês, a paz de Deus a todos vocês. Eu quero pedir para vocês, quem tem Facebook, se possível, visitar a página da minha amiga Vida, Luz, Saúde. Ela fala sobre fibromialgia, ela posta sobre expodilite anquilosante, que é uma outra síndrome. E eu espero que vocês possam visitar a página dessa minha amiga. Ela está no Facebook também, com o nome de Vida, Luz, Saúde. Eu vou deixar aí a página do Face dela, e eu acompanho desde muito tempo, gosto demais das postagens dela. Ela esclarece, ela sempre posta coisas novas lá, né, esclarece bem sobre essas enfermidades, sobre a síndrome. E eu espero que vocês, se possível, estou fazendo um convite, se vocês tiverem Facebook, vá até a página dela, tá? Eu vou deixar aí, após o vídeo, eu vou deixar a página dela do Face, e aguardo vocês lá comigo. É bem interessante, ela procura postagens bem atuais sobre esse tema, que ainda nós estamos à procura de tanta verdade, e tentando apagar os mitos sobre a fibromialgia, sobre essa outra síndrome que a vida procura. A Vida Luz é bem especial, ela trata cada um dos seus seguidores com muito carinho, responde perguntas de todos, e eu aguardo vocês lá, porque nós possamos juntos também dar força a ela, para que ela prossiga, que quando a gente procura fazer um canal, uma página, nós tentamos estar juntos com os seguidores, não é só nós, a página e o canal não ficam sendo só da gente, é um todo, né, é uma família. Ela trata a gente como família, ela coloca lá, família, vida, luz, saúde. Eu aguardo vocês lá comigo, espero que Deus possa abençoar todos vocês. O meu muito obrigada, e é só um, este convite, né, este recadinho, a todos vocês. Beijo no coração, que Deus ilumine a vida de cada um de vocês, e da família de vocês, cada membro. A paz de Deus. Beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.